A filósofa italiana Rose Braidotti, nascida em 1954, me parece ser alguém extremamente interessante na cena da filosofia contemporânea. Ela foi aluna de Gilles Deleuze, de Foucault, tem algum tipo de proximidade com os estudos de Félix Gattari, e essa matriz de formação concede a ela, de fato, uma particularidade muito interessante, além do que tem relações muito firmes com o feminismo, enfim. É uma pessoa que pensa de forma diferente, eu diria, fora da caixinha mais convencional do pensamento que a gente tem visto nas últimas décadas. Eu recomendo, em particular, dela, além de uma playlist que eu montei, um vídeo, muito especificamente, cujo link, obviamente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, em que ela trata de questões relacionadas, por exemplo, à emergência climática, ao antropoceno, ao fascismo, a expressão do fascismo na contemporaneidade, o capitalismo cognitivo, ou seja, há uma série de assuntos tratados ali. Mas o que me interessa, de fato, nesse vídeo, é ela ter oferecido uma possibilidade de resposta a uma pergunta muito específica, proposta por Gilles Deleuze, que é da seguinte ordem, porque as pessoas desejam o fascismo, enfim, não é porque elas são capturadas pelo fascismo, porque elas são seduzidas pelo fascismo, a questão é muito particular, porque as pessoas desejam, elas querem o fascismo. E nesse vídeo, a Rose Braidotti oferece algumas possibilidades, algumas hipóteses de pensar uma resposta para essa questão, e achei muito legal e, portanto, recomendo o vídeo. Quem tiver oportunidade de assistir, eu acho que vai fazer um bom negócio. O vídeo está em inglês, e ela fala muito bom em inglês, e para quem tiver dificuldades, eu sugiro simplesmente clicar naquela rodinha de configurações de vídeo no YouTube, acessar a tradução automática e escolher o português, no nosso caso. Funciona razoavelmente bem, não é perfeito, evidentemente, mas dá para ter uma ideia bastante consistente, consistente, desculpa, daquilo que ela está propondo. E, mais uma vez, se tiverem oportunidade, vejam, porque é realmente muito legal.